Vamos para campo direto dos estúdios da CBN, porque hoje teve a inauguração do Centro de Operações de Segurança Integrado, que vai monitorar as escolas de Mato Grosso do Sul. Ela já está aqui, minha amiga Glória Maria. Muito bom dia. Bom dia, Israel. Espero que esteja tudo bem por aí. O Centro de Operações de Segurança Integrado foi inaugurado aqui na parte da manhã e a missão é de resguardar e atender durante todos os dias da semana as escolas públicas estaduais veiculadas às Secretarias de Educação do Governo do Estado. A cerimônia contou com autoridades do Estado e os diretores das escolas. O objetivo é ter as escolas monitoradas e mais seguranças para os servidores. Em um monitoramento aí que vai acontecer durante 24 horas do dia. Serão 140 escolas da rede estadual de ensino em Mato Grosso do Sul. Entre as cidades estão Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Ponta Porã, Maracajú e Três Lagoas. Aqui em Campo Grande são 77 escolas e todas já estão com os equipamentos instalados. A central está responsável pelo monitoramento das escolas, mas vai dar apoio também para as centrais das escolas do interior. Todo o projeto teve um investimento de 17 milhões de reais e o governador do Estado, o Reinaldo Azambuja, contou que o custo mensal para manter o serviço será de 1,2 milhões de reais. E olha só, Israel, esse programa, essa sala de monitoramento vai auxiliar também nessas questões, por exemplo, que aconteceu lá na fronteira em Ponta Porã, que um aluno foi apreendido dentro da sala de aula com facas e armas artesanais, dentre elas soco inglês e outros artefatos pontiagudos. Teve ali uma discussão dentro da sala de aula, porque ele pediu uma caneta emprestada, a colega não emprestou, porque falou que ele perdia e aí ele começou a ameaçar ela. Ela falou para a professora, chamou a coordenação e aí descobriram que ele estava com todas essas armas na mochila. Então, essa sala de operações vai ajudar nisso aí, trazendo segurança não só para os alunos, mas também para os servidores, para os professores e todo mundo da rede pública.